A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos fielos e a leitura Vê, colombinas azuis a sorrir e laia Vê, serpentinas na luz reduzir Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando no ar Vê, multidão proída gritar Vê, duvinhando essa vida passar Vê, os delírios dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos biegos e arlequins Vê, bolobinas azuis a sorrir Vê, serpentinas na luz reduzir Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando o ar Vê, multidão colorida gritar Vê, o vilão dessa vida passar Vê, os delírios, os gritos de amor Nessa orgia de sonho e de cor Vê, multidão colorida gritar Vê, multidão colorida gritar Vê, multidão colorida gritar Vê, multidão colorida gritar Lá, 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 lá Tchau.